oi gente e aí beleza tudo bem olha nós aqui de novo é mais uma gameplay para o canal lw games o canal do lauro wagner e trazendo euro truck simulator mapa é a bus lembrando aí que nós estamos aí numa gameplay no mod buzz aqui né saindo aí lá de maceió com destino a uberaba e atendendo aí o pedido do nosso inscrito jeffson souza então já fizemos aí o primeiro vídeo e agora vamos dar início a nossa segunda parte desse vídeo aí né gente dessa gameplay aí então nós vamos sair agora de aracaju até feira de santana aí que é a nossa segunda parte de hoje beleza lembrando que esse vídeo foi dividido está sendo dividido em cinco gameplays para não ficar muito grande da gente então são duas mil e poucas quilômetros dois mil poucos quilômetros então a gente tem que dividir isso fica muito grande então nós já fizemos a primeira parte aí que eu vou deixar para vocês no finalzinho do vídeo o link para quem não assistiu né é de maceió até aracaju e agora vamos ir a caju até feira de santana que a nossa segunda parte do vídeo aí a terceira parte nós vamos sair de feira de santana só relembrando aí e vamos até montes claros e depois de montes claros nós vamos até patos de minas e o final aí até o beraba beleza então tá aí a nossa nossa rota inteira então nós saímos aqui um pouquinho aqui aí acho que foi muito né então nós saímos aqui de maceió né nas alagoas e vamos descer até a uberaba aqui embaixo olha olha quantas cidades vamos descobrir ao longo do caminho né e nós vamos até a cidade de uberaba aqui no triângulo mineiro beleza então vamos lá gente aproveitando em bala aí convida você que ainda não é inscrito no canal aí que se inscreva no canal né gente e esquece de deixar aquele like para a gente e clicar no sininho para receber as notificações tranquilo gente se você está gostando está curtindo o canal quer sugestão aí é de alguma gameplay coloque aí na descrição embaixo para nós aí né faz um comentário pra gente aí embaixo aí para a gente tá fazendo aí alguém me ver pra vocês seja de caminhão seja numa pé a seja numa apestada do brasil no mapa é o dourado então eu fico fica o carro de vocês aí tranquilo gente então lembrando aí estou com a aviação real expresso nós saímos lá de maceió primeira parada nossa foi em aracaju agora nossa segunda parada será em feira de santana lembrando que é nossa viagem aí é tá atendendo ao pedido é do inscrito jeffson souza no canal aí tranquilo então vamos lá vamos brincar vamos ligar esse ônibus aqui estamos ainda na viagem noturna gente eu peço desculpa se der uma travadinha aí porém como eu falo esse programa de gravação ele pede um pouquinho aí aí acabou dando um pouco de travamento aí um pouquinho de legue aí mas gente que o mapa é a tá fino demais tô deixando ainda um finalzinho aí para vocês fazerem download aí tranquilo lembrando que é a nossa segunda parte aí o nosso dessa nossa gente lembrando mais uma vez também falando do ônibus aqui esse é um g7200 lá do possato quem quiser tá adquirindo aí na mod shop ok gente então tô deixando o link também para vocês acessarem o site da mod shop adquirir esse ônibus aí tranquilo vamos lá saindo aqui de aracaju com destino aí a feira de santana na bahia vamos lá vamos lá tentando manter aquela simulação ao extremo aí pra gente chegar bem inteiro lá com o carro né a gente pra quem não está acompanhando aí o canal aí fiquei uns dias aí sem postar vídeo né gente é começo de ano trabalho pesado né a gente tem que trabalhar um pouco mais aí porque tem as contas do começo do ano que peço demais e PTU e IPVA né e a gente acaba tendo que trabalhar um pouquinho mais tempo então tô voltando aí com os vídeos lembrando aí que também é você aí que já é inscrito aí né e você que ainda não é também né gente que se vai se inscrever aí daqui a pouquinho no finalzinho do vídeo não é isso que assim que completarmos nosso nossos meus inscritos vou estar sorteando aí o Euro Truck Simulator com as DLCs de mapas tá ainda não sei se vai ser um sorteio com tudo com pacote completo ou se eu vou fazer um sorteio de cada item que que seria o mapa e cada DLC tá gente seria o Euro Trucker o jogo né e cada DLC gente lembrando que para participar desse sorteio vai ter que ter conta na Steam né gente o Euro Trucker que eu vou estar sorteando é da Steam tá é da Steam beleza então assim que completarmos aí nossos mil inscritos né e vocês vão me ajudar aí rapidão né gente para a gente fazer sorteio aí além do Euro Truck Simulator eu vou sortear também um America Trucker só America Trucker tá gente não tem DLC então vai ser um Euro Trucker Simulator e um America Trucker Simulator aí para a gente tá sorteando aí ok tranquilo então vai ser dois sorteios ou alguns sorteios de DLCs separadas aí então eu tô vendo aí o que que eu vou fazer ainda mas bem provável gente se eu sortear o Euro Trucker Simulator com DLCs de mapas tá ok então para você aí que tá inscrito no canal aí daqui a pouco tem uns prêmios chegando aí a gente vai estar sorteando aí beleza lembrando que assim que nós completarmos aí os mil inscritos a gente aí eu vou estar agendando assim que completar uma gameplay por exemplo completou na segunda-feira é bem provável nós fazemos na quarta ou na sexta gameplay para fazer o sorteio tá aí eu vou bolar direitinho o sorteio lembrando que vai participar do sorteio também quem está na live vai estar na live tá bem provável tá fazendo uma gameplay é de fundo não 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 tá jogando ao vivo a gente vai fazer só para fazer o sorteio eu vou simplesmente conversando eu vou colocar só um vídeo de fundo tá para a gente ficar só por conta disso aí beleza e conversando também tirando alguma dúvida também aí né sobre o outro que sempre sobre os jogos aí sobre os canais aí que nós temos aí igual o E-MAP-AA tem estados do Brasil a gente vai estar conversando sobre isso também nessa gameplay tranquilo beleza gente eu falo demais né Ei Laura que fala vamos lá vamos sair um pouquinho aqui no ônibus aí pode fora para vocês se sentirem tá começando amanhecer o dia ela me enxerga um pouquinho mais aí no ônibus são quatro horas e quarenta minutos da manhã lembrando que nós saímos aí de Aracaju com destino aí a feira de Santana lá na Bahia aí aos baianos aí aquele abraço né os alagoanos também que nós fazemos aí que seja de quando aí nós vamos sair também aqui de Sergipe né aquele abraço aí com vocês e aos mineiros aí conterrâneos né Laura de BH aqui embora que ele viespeseando aqui não sabe né mas eu fico mais em BH do que viespeseando ó bom e ação bom que eu não conhecia essa aí não essa é nova então vamos naquele abraço para todo mundo aí beleza gente detalhe aí mais uma vez eu conheço aí que vocês é sugestão aí pra gameplays aí vocês quiserem fazer sugestão de viagem pode deixar aí igual o Jefferson e aí beleza lembrando que entre essas gameplays aqui gente da viagem até liberava também tem que falar nos outros gameplays aí tá é eu vou tá colocando agora também aí o mapea-trunk aí não tem condom no jogo né mapea-trunk aí tem um caminhão assim bacana aí faz uma viagem bacana no mapea-trunk aí fiz também aí ó é junto com a gameplay de primeira parte eu coloquei também aí uma gameplay com o mapa estadual do Brasil já funcionando na ponta 34 bacana também que quiser tá vendo lá com a Scania no Soutgeir né né gente lembrando dos direitos aí eu tô mantendo vou tá colocando o link no final desse vídeo aí também pra vocês quiserem assistir beleza beleza vocês vocês estando na saída o é e a gente também esses ônibus g7 rodando tráfico e eu Esse é um pack de tráfego, G7 no tráfego, se não me engano, Dali S Mods, se não me falha a memória, não tive que falar errado o nome do autor, mas Dali S Mods, G7 no tráfego, e já funcionando aí, também na 1.34, inclusive acho que eu nem marquei lá no links. Gente, lembrando que depois dos mods destaques, tem um link em que encaminha vocês lá para o blog do canal, com a lista de mods para vocês fazerem download, tá, porque estão em, se não me engano, em laranjado, alaranjado ou amarelo, tá, é, com laranja ou amarelo, se não me engano, acho que é laranja mesmo, é, que estão da 1.34, aqui estão em, em verde escuro, se não me falha a memória também, é da 1.33, Mas já tem alguns mods, dá 1.33 funcionando aí, não, 1.34, estou testando aos poucos, né, porque o meu tempo é curto, é, igual falei, trabalhando muito, a gente ficava ficando sem tempo, né, e em verde abriu agora, já volto a mais tranquilidade, Já devinei um pouco o ritmo do trabalho, né, já dá para aliviar um pouquinho aí, e em breve, se Deus quiser, chegando o meu G7 aí, né, para substituir esse volantezinho aqui, Que está com problema demais da conta, já, comei umas duas vezes, mas mesmo assim, está precisando dar, aquela, aquela mexida nele, né, Já, chega uma hora que não dá para arrumar mais, o meu pedal de acelerador já quebrou, a gente está precisando de, de, substituí-lo já, Caposentá-lo, né, já tem um bom tempo que eu tenho medo também, já, né, gente, Cristianapolis, é isso aí, sai na cidade de Cristianapolis aí, gente, Cristianapolis, é isso aí, gente, Gente, falando aqui também um pouquinho da Motchop aí, gente, esse ônibus ficou muito show, estou querendo comprar agora, Os outros ônibus também com ele lá, com o Possato, muito bacana esse ônibus dele, Eu já tenho ido lá há um tempo, mas ficou muito real, gente, os produtos da Motchop aí, estão com preços bacanas, Então, vamos lá, vamos acessar a Motchop aí e comprar, é, os produtos da, os modos, né, Esses modos pagos são muito bons, então, gente, eu indico muito, muito mesmo aí, Sou muito fã do Possato, então, é, o trabalho dele sim, espetacular, né, É, o carinho que ele tem aí com as edições dos mods, com a, ele só atuam aí, né, com a equipe lá da Motchop, Então, eu acho muito bacana, muito bacana mesmo, Vocês vão gostar muito aí, de, Dos mods aí, lá no Possato. Esplanada, a cidade esplanada, hein, Estou se passando por ela aí, é um gatúnio da polícia rodoviária, ó, Mas, gente, eu, eu queria também, salientar uma coisa que eu estou esquecendo, Então, eu vou até indicar aí, O nosso amigo JL Truck, Eu queria mandar um abraço pra ele aí, Não sei se ele vai assistir o nosso, nosso cliente play, Mas, aquele abraço aí pro JL, Cara, eu estou feliz demais de ver o JL voltando aí, As suas atividades aí, trazendo esses mods pra gente aí, Esses packs de, Strávio, né, pack de Evox, Um abraço mesmo aí, Feliz demais de ver de volta a comunidade aí do UTS2 aí, Um abração JL Truck aí, Gente, vou deixar esses links no finalzinho do vídeo, Indicando pra vocês acessarem e tal, O MAPAA, O Modshop também, O canal, Mandar indicando pra vocês aí, O JL Truck os acessarem também, O canal dele aí, Tá voltando, Ativa com a gente, O MAPAA, Eu estou muito feliz, Muito, muito, muito feliz, E o finalzinho também, Gente, O, Tá colocando aí, O link do SoulGamer também, Tá, Então, Muitos fantasmas aí também, Também, Burakeira aqui, Rapaz, Estrada ruim, Cidade entre rios, É só isso aí, 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 Passando a mais uma cidade aí, Gente, O MAPAA, Quem ainda não julgou no MAPAA, Vocês estão perdendo tempo, Maior tapetão aqui, Do, O MAPAA, Simulator 2 aqui, Olha o mapa brasileiro aí, Gente, É estrada demais, É chão demais, Cidade demais, Muito bacana aí, O Indigo, Super Indigo aí, O MAPAA pra vocês aí, Estou jogando a versão EABUS, São três versões aí, Lembrando pra quem não conhece, O EAB normal, Que é aquelas carretas, Com o cavalo, Com as carretonas, Com o tren, O trunk, Que é aqueles caminhão trucados, Aqueles rígidos, E o MAPAA bus, Que é o Zota mais pra ônibus, Somente pra ônibus aí, Onde as cargas são passadinhos, Beleza? Três versões pra vocês aí, Lembrando que o EAB truck, A carga é invisível também, São cargas simuladas aí, Pra caminhões rígidos, São cargas invisíveis, Simulando aí, Transporte, Caminhão, Rígido, Tranquilo, Esse aqui me prende, A gente tá fazendo muita propaganda, Né? Chegando em Alagoinhas, É Alagoinhas aí, Pra vocês aí, Echitando em Alagoinhas, A CIDADE NO BRASIL 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 E... Ainda vai continuar aí à nossa próxima game play Tá gente? Mais uma vez, agradeço o carinho de vocês ne' A quem nos acompanhou até aqui Eu Captain Acompanha causeio Eu estou muito feliz mesmo pelo carinho de vocês espero que t visitei gente, sugestões y hand be ideias trazer novos jogos Isso gente, pode colocar ai em baixo nos comentários, que a gente vai ler com o maior carinho, tá? É o maior carinho trazer para vocês. Beleza? A gente vai passar ali em cima, pode encostar, entrar aqui na rodoviária de... E a gente vai passar ali, tá? A gente vai passar ali, tá? É isso aí, olha, tá? É isso aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E por último aí, é, e a próxima parada nossa vai ser em Montes Claros, Minas Gerais. Depois em Patos de Minas, que vai ser um pouquinho mais curtinho, né, vamos fazer um gameplay mais curtinho. E... Gente, na verdade, acho que vou ter que mudar isso aqui, não vou parar em Montes Claros. Vamos parar um pouquinho antes. Parar aqui em Cachoeira. Deixa eu ver aqui, ó, daqui a gente dá aquela parada básica. Vamos parar em Salinas, combinado, gente? Aqui em Salinas, aqui. Beleza? Então vamos parar em Salinas. Aí aumenta um pouquinho mais a gameplay aqui pra próxima parte, né? Aqui é a segunda parada. Aí depois paramos em Patos de Minas. E por último lá em Uberaba. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho. Até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser. Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se. Clique no sininho pra receber as notificações. E deixa aquele like maroto pra ajudar o canal. Beleza? Tranquilo? Um abraço. Até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser. E eu fui. Valeu!